É clima de decisão, a penúltima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste vem quente. Tem o Vozão querendo a vaga e o Leão querendo recuperação. Dois gigantes de primeira divisão, dois campeões lutando pela classificação. Esporte e Ceará, ao vivo, direto da Ilha do Retiro. Sábado, dia 3, às 3h45 da tarde. Aproveite, você tem hora e data para viver grandes emoções. Copa do Nordeste na TV Jornal, a Copa dos Clássicos é aqui.